A lei da atração é uma das leis que governam o universo. Segundo a lei da atração, tudo o que você pensa e sente é o que você atrai para a sua realidade. Mas algo que poucos não sabem é que 17 segundos de puro foco é tudo o que você precisa para manifestar tudo na sua vida. Você não precisa passar o dia todo mentalizando seus sonhos para que eles se manifestem. Você apenas precisa de 17 segundos de pura intenção. Esse é um segredo conhecido por poucos. 17 segundos é o tempo de ignição para todas as manifestações. Mas é preciso ter o pensamento puro e focado por 17 segundos. Parece pouco, mas muitas pessoas são tão dispersas que não focam por todo esse tempo. Esse pensamento focado por 17 segundos vai atrair outros pensamentos na mesma frequência vibracional e potencializar o seu desejo. Quanto mais forte o seu campo vibracional e a sua certeza de manifestação, mais fácil será de atrair o que você deseja. O foco permite um alinhamento com o que você quer realizar. No exercício de 17 segundos é essencial sentir o seu desejo realizado. Não apenas mentalizar, mas realmente sentir que tudo aquilo que você está mentalizando vai acontecer e está vindo na sua direção. O que você sente e você atrai. A técnica dos 17 segundos é baseada na ideia de que quando você foca os seus pensamentos em algo por pelo menos 17 segundos, começa a criar uma vibração que atrai mais daquilo que você está pensando para a sua vida. Eu sou Cintia Brunelli e antes de explicar os 5 passos que você deve seguir para a técnica dos 17 segundos, eu convido você a se inscrever no canal porque toda semana estou aqui trazendo muitos conteúdos. Agora eu vou explicar os 5 passos que você deve seguir para usar essa técnica poderosa. O primeiro passo é escolher o que você deseja atrair. Pode ser um relacionamento, uma nova carreira, um corpo saudável, uma viagem, uma quantidade de dinheiro ou qualquer outra coisa que você deseja manifestar. O segundo passo é fechar os seus olhos e imaginar o que você deseja de uma forma vívida e clara. Sinta como seria ter isso na sua vida. Lembre-se que o sentimento é o segredo. Você precisa sentir. Pense em qual é o sentimento que você vai ter quando o seu pedido se realizar. Então sinta isso agora como se já tivesse se realizado. O terceiro passo é manter os seus pensamentos concentrados em seu desejo por pelo menos 17 segundos. Se os seus pensamentos se desviarem, volte a se concentrar no que você deseja. Pode parecer pouco, apenas 17 segundos, mas hoje em dia as pessoas estão muito distraídas. Então focar por 17 segundos pode ser bem desafiador. Mantenha o foco por pelo menos 17 segundos. Se você conseguir, você pode ficar mais tempo pensando no seu desejo até completar 68 segundos. O motivo é porque se você conseguir manter essa sequência de puro pensamento por mais tempo, por 68 segundos, isso vai criar uma manifestação ainda mais intensa e poderosa. É assim. Foque em um pensamento por 17 segundos e a lei da atração aparece. Segure por 68 segundos e a lei da atração se move com ainda mais poder. Depois desse tempo concentrado no seu desejo, nós vamos para o quarto passo, que é soltar. Isso significa que você vai parar de pensar no seu desejo e vai abstrair. Você vai pensar em outras coisas. Isso é importante, pois você precisa soltar, deixar ir e confiar que o universo está trabalhando para trazer o que você deseja. Você não deve ficar apegado, senão isso pode gerar o efeito Zenão, que paralisa o processo. É preciso soltar. E depois vamos para o quinto e último passo, que é repetir esse processo diariamente até o seu pedido se realizar. Quanto mais você praticar, mais poderosa será a sua vibração e mais rapidamente você vai atrair o que deseja. A técnica dos 17 segundos é uma ferramenta que pode te ajudar a alinhar a sua vibração com seus desejos e assim atrair mais do que deseja para a sua vida. Mas é importante lembrar que ela não é uma solução mágica para os seus problemas. Lembre-se de que a lei da atração funciona em conjunto com a ação. É uma co-criação. Ou seja, você e o universo são sócios. Você faz a sua parte e o universo faz a parte dele. É essencial agir em direção ao que você deseja e estar aberto a oportunidades que surgem no seu caminho. Com essa técnica simples, você pode começar a atrair qualquer coisa que você deseje na sua vida. Pratique com consistência e você vai ver os resultados acontecerem. Tudo que você pensa por tempo suficiente, você atrai. Esse exercício é extremamente poderoso, mas é preciso foco e atenção. Sua intenção precisa ser positiva e focada exatamente no que você deseja. Não é o suficiente pensar, não quero mais ter dívidas ou não aguento mais o meu emprego. Pensamentos assim apenas atraem o que você não quer. Você precisa pensar naquilo que você quer. Não pense que você não quer dívidas e sim pense na quantidade de dinheiro que resolveria o seu problema. Não pense que você não aguenta mais o seu emprego e sim pense em qual emprego novo você quer. Foque no que você quer. Hoje eu vejo muitas pessoas que estão mergulhadas em problemas e não estão conseguindo visualizar uma saída. Muitas vezes porque não se sentem capazes ou não se acham merecedoras de um resultado melhor em sua vida e estão cansadas de viver mais do mesmo a cada dia. Mas sim, é possível mudar essa realidade, conquistar sua prosperidade, saúde, trabalho, riqueza, ter um relacionamento e uma família saudável. Seu desejo pode ser um emprego novo, ter mais saúde, ter um filho, ganhar mais dinheiro, fazer uma viagem, comprar o seu carro, fazer um curso, comprar ou mudar de casa, qualquer coisa. Seja qual for o seu desejo ou a sua necessidade nesse momento, o importante é você saber como mudar a sua realidade para melhor. E é isso que eu proponho no treinamento Mestres do Universo. Já imaginou poder ter tudo aquilo que você deseja? Eu não estou falando de encontrar ao acaso um gênio da lâmpada na praia, mas sim de descobrir onde esse gênio mora e poder ir visitá-lo sempre que desejar. Isso parece muito mais interessante, não é? Pois eu vou te passar o endereço de onde esse gênio mora e como você faz para chegar até lá. Nada é impossível quando a gente acredita com fé e da forma certa. Sabe por que as pessoas vivem com dificuldades? Porque elas não conhecem as leis da natureza que estão em ação em suas mentes e não percebem o quanto seus pensamentos têm o poder de criar a sua realidade. Sim, seus pensamentos são o seu gênio interno e ele mora dentro de você, em sua mente. Mas para ativar o seu gênio interno é preciso se conectar com o seu coração em primeiro lugar. É do coração que deve partir o desejo de sentir no seu corpo o bem-estar ou a realização ou talvez a cura, ou a bênção, ou a alegria. O seu coração é que precisa primeiro decidir o que quer sentir com a realização do seu desejo. Assim o seu gênio desperta e está pronto para ouvir o seu desejo. No treinamento Mestres do Universo eu te explico tudo o que você precisa saber sobre as leis que regem a sua mente, a sua capacidade de realização e superação e como expandir o seu potencial de prosperidade, criando pensamentos realmente positivos e criativos. O link de acesso está na descrição desse vídeo. Os seus pensamentos têm o poder de criar a sua realidade e você está fazendo isso o tempo todo, de forma consciente ou não. É só olhar para os seus resultados para descobrir onde você tem focado o seu tempo, sua energia e até mesmo o seu dinheiro. No treinamento Mestres do Universo você vai aprender o passo a passo para ativar a lei da atração em sua vida. Seus resultados são sempre proporcionais a quão positivos e focados são os seus pensamentos. E eu vou te ensinar a ser extremamente positivo e focado. Faça o seu pedido, pense positivo e deixe o seu gênio interno trabalhar por você, dizendo exatamente onde ele precisa chegar. Esse é um curso bem objetivo e simplificado, onde eu te explico tudo o que você precisa saber para começar a mudar a vida dentro dos conceitos da lei da atração e ter resultados. O link de acesso está na descrição desse vídeo e eu indico que você assista a tudo, o mais rápido que você puder, para ter transformação real em sua vida. Eu trago um protocolo simples de ser aplicado, mas extremamente eficaz, que vai te ajudar a sair da escassez, da angústia, da dor e se conectar com o seu verdadeiro sonho. Clique no primeiro link da descrição e eu te encontro no treinamento Mestres do Universo. Até!